Vamos falar da Jade Picon, que vai realizar o sonho de metade da população brasileira e vai fazer par romântico com o Chai Suede na novela da Gota. Essa história tá muito polêmica. Olha, eu vou te falar, o Extra deu agora, confirmou tudo. Que ela vai falar na novela da Glória Pérez. Falou, exatamente, da Glória Pérez, chamada A Travessia, que ela vai estar contrassenando, fazendo casal com o Chai Suede, que ela vai ser a antagonista, a vilãzinha da novela, entendeu? E que, quando ela fez a, tipo, o ensaio, a entrevista, o teste, o pessoal chama de teste, né? Quando ela fez o teste lá pra entrar, disse que as pessoas amaram. O pessoal chama de teste. O povo do ramo chama de teste. E disse que amaram, que ela arrasou, maravilhosa. Gente, mas eu não acredito, Jade Picon, zero carisma e arrasou em teste de novela. Cara, mas você esquece de uma coisa, porque ela vai interpretar o que? Uma vilã. Você lembra ela como uma vilã do BBB? Tudo bem, tudo bem. Tipo, obrigada a mim mesma, depois dela colocar o Arthur no parê da primeira vez. Ela é uma ótima vilã. Ela é boa vilã. Ela nasceu pra ser vilã. Mas será, gente, no vídeo, quando a coisa é ensaiada? Porque lá no BBB não era ensaiada, né? Aparentemente. A gente nunca sabe no BBB o que é verdade e o que não é. A gente sabia que ela ia atender o Big Phone e ia falar, Arthur, nós dois. Não sabia. Eu e você. É, ela não sabia aquela coisa. Só vamos ver como vai ser ensaiada. Mas, enfim, o cachê aí, bota aí a matéria de novo na nossa tela. O cachê inicial aí para novos artistas na emissora varia entre 5 e 60 mil. E a Jade vai ficar com o quê? Com 60 mil, obviamente. Mas ainda já tem site aí, o Fefito também. Essa informação aqui do 60 mil é do site Observatório da TV. O Fefito já está falando que ela pode ganhar até 200 mil pela participação em Travessir, a nova novela da Glória Pérez, que vai entrar depois de Pantanal, né? É, depois de Pantanal, exatamente. Vai vir Pantanal, Glória Pérez. Ah, junto com a Glória Pérez estreia uma novela do João Emanuel Carneiro no Globoplay, que é a primeira vez que a Globo vai estar estreando uma novela no Globoplay. O Ataí sabe tudo de Globo, tá, gente? E aí depois deve vir Valsir Carrasco, com alguma trama muito ruim, mas que todo mundo vai assistir. Enfim, e a gente está... E tem muita gente contra a Jade Picó entrar na novela, por quê? Porque a Jade Picó não é atriz. Não é atriz, isso é verdade. Não tem DRT, não fez teatro, não batalhou igual um monte de artista que está batalhando aí. É porque para ser atriz, né? É igual quando o jornalista que não é jornalista entra na redação. Não tem diploma. Ah, não precisa de diploma, precisa sim. Não tem registro, não sei o quê. Exatamente assim. E aí o cara lá do Hugo, ele chama o Hugo Gross. O Hugo Gross, olha que engraçado. O Hugo Gross, que ele é presidente do Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversões do Rio de Janeiro, disse para a coluna em off, que é do Irmão Bastos, né? Ele disse, abre aspas, não acho justo ela tomar um espaço em qualquer emissora de televisão e a gente vai tomar as medidas cabíveis para que isso não aconteça. E a categoria vai nos apoiar, disse o Hugo Gross, né? O Hugo Gross. Então, acho que assim, a novela deve estrear agora em outubro de 2022. Mas já vem com polêmica. Mas já vem com polêmica e se tiver mesmo Jade Picon, vai, o negócio vai ficar feio lá para a Globo. A gente não sabe o que pode acontecer. Olha aí o Luiz Souza falando, se a Jade Picon virar atriz, a parte boa é que se ela esquecer a fala, a Calabresa já pode ler o texto. E a Jade só doblar, exatamente. Bora, esse comentário é bom, bota esse comentário aí que ele é bom, muito bom, Luiz. Ai, ai, ai. Exatamente, a Jade, a Dani Calabresa já pode imitar a Jade Picon, vai ficar super fácil. É, likes da Carlinha aí, ó. Eu estou amando os comentários da likes da Carlinha, são muito bons. Gente, dá likes para a Carlinha. Por favor. Exatamente. Essa Jade vai ser só mais um rostinho bonito na TV, zero carisma. As tias do sofá não vão gostar, não vão gostar. E teve outro. Cadê? Jade está pegando o bonde andando sem nunca ter atuado, não sabe nem configurar o canal dela. Nossa, isso é verdade. Gente, chama likes da Carlinha aqui para a live, chama para ela entrar aqui ao vivo para a gente detonar a Jade Picon juntos, porque a Jade, gente, eu não sei, você já viu algum vídeo da Jade? Eu vi um que viralizou, que era dela dançando, foi quando ela pegou o trauma dela de dançar, foi a única coisa que eu vi. Ah, você viu o vídeo e você ri, aí você quer ser cancelada. Eu não ri. Ela pegou o trauma e você quer ser cancelada. Eu falei que eu ri, não falei que eu ri, foi o único que eu vi. Ah, tá. Olha aí, mas tem gente que é a favor de Jade Picon. Olha aí, Maria Helena, ó. Maria Helena, amei de saber que a Jade foi participar da novela, sucesso para ela. Ela foi muito discriminada e ela tinha razão sobre o Arthur. Um falso. Bom, e a gente percebe, assim, que a padaria realmente sumiu, né? A padaria sumiu, isso é verdade. Porque era só falar, Arthur Aguiar, que aparecia um monte de pão aqui, aparecia um monte de gente defendendo Arthur Aguiar e tudo mais, e agora ninguém apareceu para defender. Para xingar a gente. Para xingar a gente, falar que a gente... Ó, mas o Frederico Magalhães fez um comentário muito acertado, que é, se a Rafa Kalman pode ser apresentadora, por que a Jade Picon não pode ser atrever? Isso é verdade. Isso é verdade. Agora, assim, alguém me explica por que, assim, eu sei que eu e a Luísa, nós não somos os melhores apresentadores do Brasil. Não, não. Porém, Rafa Kalman, gente, Rafa Kalman não é... Gente, Ana Clara, como é que tiraram Ana Clara do bate-bapo do BBB? Não, é sem noção, é sem noção. Olha aí, a Alessandra C também falando, a Jade é em Sousa, realmente, a Jade é super em Sousa. E aí, ó, chegou uma padaria, hein? Nande Fortal, que povo infantil, com essa história de robôs, basta dar uma voltinha para ver que não aparece ninguém para defender nenhum dos outros ex-BBBs. Deixa! Chegou a minha padaria, gente.